Fala galera, beleza? Vim ensinar com vocês como tá ganhando 3 limited UGC Na verdade eu vou ensinar como tá ganhando 2 itens e o terceiro vai ficar como um bônus Porque eu não vou explicar 100%, tá bom? E eu vou explicar pra vocês depois Temos o número 1 que é esse daqui, tem 10 mil cópias O número 2 que é esse daqui, tem 25 mil cópias E o número 3 que é esse daqui, tem 50 mil cópias, você ganha nesse mapa que tá na descrição Galera, é o seguinte, pra ganhar o item, número 1, vocês vão fazer o seguinte Vai aparecer essa aqui ó, você clica quando aparecer essa mensagenzinha, você clica, tá bom? Aparece a cada alguns minutinhos, tipo 1 minutinho mais ou menos Aí você clica pra vocês poderem vir pra esse minigame Por quê? Esse minigame galera, faz parte pra você ganhar esses 3 itens Porque pra ganhar os itens, além de você ter que fazer as missão Você precisa do dinheiro galera, pra comprar os itens E o dinheiro é esse verdinho aqui ó E esse verdinho você ganha aqui, esse dinheiro, tá bom? Então aqui é um escape, tá bom pessoal? Então vocês tem que correr, aqui tem né galera, como vocês podem ver as camadas E vocês vão indo, tá bom pessoal? E conforme vocês vão indo, vocês vão encontrando alguns poderes Vai encontrando esses quadradinhos pequenininhos Esses quadradinhos pequenininhos galera, são os dinheiros que vocês pegam pra ganhar ponto Tá bom? Tem várias cores, ó, você vai lá, pega E você vai ganhando ponto Aqui eu tô com um double XP, né pessoal aí É, de dinheiro né, no caso E então eu vou tá ganhando mais, ó Tem até coraçãozinho de vida, se acaso você perder Vocês vão pegando aí Então galera, aí vocês vão pegando esses quadradinhos que tá aí Aí vocês vão ganhando moeda, tá bom pessoal? E com essas moedas são o dinheiro que você precisa E cada vez que você pega né galera, essas moedas Elas vão multiplicar no final se você escapar Dependendo qual é a porta que você escapar, tá bom? Então sempre é pegando esses quadradinhos aí Alguns dá mais dinheiro, alguns dá menos, não tem problema, tá bom? E aí conforme vocês veem que já tá um dinheiro bom e você quer escapar Cada nível tem a porta, tá vendo? Com um X, quanto você vai ganhar Desse que você pegou, tá bom? Então por aqui ó, tem um X1.5 Tem um 2, né pessoal? E por aí vai aumentando, tá bom? E aí na porta que você sair Vai multiplicando esse dinheiro que você pegou Eu vou sair nessa daqui mesmo Então pessoal, pro vídeo não demorar muito, tá bom? Então como vocês podem ver, multiplicou aquele dinheiro que eu tinha aqui Né pessoal? Pra isso aqui ó, né? Aí eu vou coletar aqui, aí né Galera, eu vou sair aqui do mini jogo Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem Se vocês ficarem e perderem, galera, vocês Eu creio que vocês perdem tudo o dinheiro, tá bom? Então sempre escapa aí Antes de vocês verem que vocês vão perder, tá bom? E esse dinheiro galera, é esse daqui Como vocês podem ver E esse dinheiro vocês vão, né galera Vim aqui ó, conversar com esse NPC Que fica aqui ó, na área que vocês começam Só vocês virem aqui ó Na onde vem o rank, tá vendo? Tem aqui o rank dos placar Aí vocês vão vir aqui e vai ter o NPC Sempre que você termina, você aparece aqui Nesse minigame, né? Aí vocês vão interagir com esse NPC Tá bom? Vai conversar com ele Na hora que você terminar de conversar com ele Vai aparecer galera aqui ó A loja, tá bom pessoal? Onde vocês podem comprar esses três itens O óculos, né pessoal? E a maleta e a mochila de gatinho Galera, é muito importante uma coisa O valor dos itens, eles vão mudando Eles podem aumentar ou podem diminuir Tá bom? Então tipo aqui ó Esse óculos pode estar 20 mil agora Mas depois ele pode estar tipo 40, 50 mil Né pessoal? Ou depois ele pode estar tipo custando, né galera 5, 10 mil Tá bom pessoal aí? A mesma coisa pra maleta E a mesma coisa pra mochila de gatinho Se vocês virem aqui ó, né galera Vocês vão conseguir ver mais ou menos, né galera O valor que era inicial ó Tipo a maleta, o preço original Era 5 mil Olha só O gatinho ó, a mochila de gatinho O preço original era 10 mil Né pessoal? E aí né galera O óculos, o preço original era 20 mil Então pessoal Então como vocês podem ver Então eu creio que Sendo o preço original Pode ser que não abaste menos Desse valor original Ou pode ser que sim Ou pode ser que não Eu não tenho certeza, tá bom? Então galera, pra ganhar o primeiro item É só você juntar o dinheiro Né galera, necessário Aí Pra você comprar, né galera A mochila de gatinho A mochila de gatinho Você não precisa fazer nada A não ser Jogar esse minigame Que eu mostrei pra vocês Que fica aparecendo aqui Toda hora E vocês entram lá E vai jogando E aí vai tá aqui A mochila de gatinho Aí você só consegue o dinheiro Que tá aqui aparecendo pra vocês Aqui pra mim É um pouquinho menos de 15 mil É só vocês clicar aqui Galera e comprar E assim vocês vão conseguir ganhar Né galera O primeiro item Que é o mais fácil Tá bom pessoal Aí Vocês podem ganhar moeda No começo ali Que é essas verdinhas Tá bom E vocês podem usar Né galera Ela Pra você comprar multiplicadores Olha só Aqui ó Por tempo E vale muito a pena Galera Você comprar o 2x Aqui que é só 250 moedas Tá bom E é 20 minutos E você consegue ganhar Muito mais Né galera Moedas em pouco tempo de jogo Tá bom Agora galera Vocês viram que eu comprei aí Né galera Que foi a mochila de gatinho Que foi a primeira Que é a mais fácil Comprei ali Né galera Com dinheiro E ganhei né galera O item aqui Tá bom O próximo aqui galera Ó Para ver o minigame Apareceu aqui novamente É só vocês clicar E fazer o mesmo processo Tá bom Então ele sempre vai aparecendo aí Então né galera O segundo Né galera Item que vocês podem estar ganhando aí É esse daqui ó Galera Vou clicar aqui novamente Segundo item galera É A mochila Aqui ó galera O óculos Vamos na ordem aqui né galera Que eu vou esperar pra vocês O óculos galera O óculos pra você conseguir Você precisa atingir o nível 22 Esse nível 22 galera É o seguinte Vocês vão clicar aqui ó galera Ó Deixa eu ver onde que é Aqui ó No livro Tá vendo No livrinho aqui ó Vocês vão clicar Vai selecionar esse primeiro aqui E aqui tem né galera As panquecas E o nível que você precisa desbloquear É o nível 22 Como vocês podem ver Tá bom E como faz pra desbloquear os níveis Muito simples Você vai voltar aqui pra sua área E aí vocês vão né galera Pegar as bolinhas que estão aqui ó Tá bom pessoal ó Com essas bolinhas vocês vão comprar mais panqueca E vai né galera Aumentando as panquecas ali Você usa aqui pra fazer a fusão E conforme vocês vão comprando mais panqueca E vai fazendo fusão Vocês vão aumentando o nível Tá bom pessoal Então vocês vão fazendo isso né galera É Pegando bolinha ali Utilizando aqui nos bichinhos Pra você poder ganhar multiplicador demais Né galera É ponto Né galera E vai convertendo aí ó Pra dinheiro Vocês podem aumentar aqui a quantidade que vocês vão ganhando É vocês vão comprando Né galera Como vocês podem ver Eu consigo comprar aqui algum ó Comprei aqui ó Consegui desbloquear né galera O nível 7 Como vocês podem ver Tá bom E aí assim vocês vão né galera Aumentando o seu nível E na hora que você É que aqui eu rebornei Tá bom pessoal Você reborna É mais ou menos no nível 15 Quando você estiver no nível 15 mais ou menos Vai aparecer pra vocês rebornar aqui Renascer né galera Aí quando vocês clicar aqui Tá bom pessoal E assim vocês vão fazendo isso Tá pessoal Até você conseguir alcançar o nível É 22 Tá bom pessoal E na hora que você alcançar o nível 22 Você vai fazer a mesma coisa Tá bom pessoal Você vai ver Onde é que tá a área do rank ali Tá bom pessoal A área do rank fica ali E aí na hora que você alcançar o nível 22 Né pessoal Você vai voltar aqui ó Pra essa área aqui Do rank Vai conversar com o NPC Né pessoal aí Que fica aqui Que eu mostrei pra vocês Ó Vocês vão conversar aqui E conversando com ele Né pessoal Depois que você atingiu o nível 22 Você vai poder comprar o item Tá bom pessoal Que é o óculos E aí vai tá aqui o valor Que você precisa Né pessoal Que é aquele mesmo dinheiro Que eu ensinei como ganhar Aí você junta o dinheiro ali Clica compra E você vai ganhar Então né galera O óculos Que é esse daqui Tá bom Agora né galera O terceiro e último item Que é esse daqui Que é um bônus Né pessoal Pra você conseguir ele Você precisa completar a missão Do offers Né pessoal E essa missão Galera Que é o problema Por que Pra você completar essa missão Ela vai aparecer aqui ó Tá bom pessoal No livro Tá vendo Vocês vão vir aqui ó Na plaquinha Vai pisar em cima E aí ela vai aparecer aqui Só que acontece pessoal Ela né galera Vai aparecer no missões aleatório Então pessoal E você tem que completar As missões aleatórias Que é aparecendo aqui Até aparecer a missão do offers Aqui vai falar Você está pronto Para a missão Ela vai falar offers Tá pessoal Aí você vai ter que Terminar as missões Que tiver se não for E na hora que aparecer Essa do offers Você vai completar As três missões que tá aqui Se tiver aqui Você traduz Lê aqui Faz aí tudo certinho E na hora que você Completar as três missões Pessoal Eu recomendo você Não pegar as recompensas Primeiro você vai lá Ver né galera Se você já pode comprar Se você não conseguir comprar Aí você pega as recompensas Tá bom Inclusive nessas recompensas Que vocês fazem missão aqui Você também pode ganhar Outros itens limited Então vocês podem ver Né galera Aqui ó Tem essas daqui Né pessoal Esse aqui nessa missão Né galera E vocês podem ver aqui Itens que estão disponíveis Tá vendo aqui Alguns itens aqui Né pessoal Aí Vocês vão jogando Vocês vão ganhando Tipo essa panqueca aqui Você consegue Quando você renascer Quinze vezes Né pessoal O Né galera Esse daqui Você consegue nessa missão Né galera Do yet Né pessoal Aí Né galera Que é essa que eu tô Tá bom pessoal Então vocês vão ganhando Itens aí Sem ser esses Que eu mostrei pra vocês A mais Tá bom Então na hora que aparecer Aqui né galera A missão do Alphos Você completa as três E aí né galera Você completando as três Missões que tiver ali É muito simples Tá bom pessoal As missões aí Tá bom As missões que você falava Ela né pessoal Vocês completam ela Depois volta Conversa com o NPC Aqui novamente Né E conversando com o NPC Novamente Né pessoal Você terminando a missão Do Alphos Vai aparecer pra você Clicar aqui Comprar E só você ter a moeda Tá bom Aí tendo a moeda Completando a missão Do Alphos Você clica Compra E vai ganhar este item Tá bom Então é isso galera E se você assistiu o vídeo Até agora Eu tenho um site No evento código Vídeo em Virtual Blocks Sites 100% seguro Link tá na descrição Se você quiser visitar Tá bom Então galera É isso Se for o vídeo Eu vou ficando por aqui E nós nos vemos No próximo vídeo